12 horas e 34 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações das eleições 2016, eleições municipais, você que tem do outro lado precisa ficar atento, principalmente você que é eleitor, porque esse ano vai começar já a implementação da biometria, quem for votar já vai ter que votar usando as digitais, né? Então hoje também os candidatos, a vereadora, a prefeita podem começar a panfletar e começar a fazer a propaganda eleitoral, que é aquela propaganda de panfletagem, colar um adesivo, tudo isso. E o que mais me disse aqui, diretor? Ah, os colégios eleitorais também mudaram os números, o número de votantes nos colégios eleitorais, porque precisava organizar a casa, né? É diferente quem está ali votando, só contando ali, assinando o papelzinho, quem vai votar com a digital, vai ter um pouquinho de trabalho, às vezes a máquina não reconhece, tem muito problema no interior do estado por causa disso. E tinha muita escola que tinha um número pequeno de eleitor e que agora está um número maior, porque quando a gente, como eu fui fazer, por exemplo, o meu cadastro, fui até o TRE, tive que atualizar endereço, porque mudei de endereço quando casei, tudo isso, e aí por causa dessas reformulações, muito colégio eleitoral aumentou o número de pessoas. Então, você ia votar, tinha duas pessoas na fila, pode ser que agora tenha 10, 15, tem que ficar atento com relação a isso. Quem é que traz as informações pra gente? Sara Alencar vai trazer as informações da matéria que ela fez pra gente. Coloca a Sara na tela. Esse ano o eleitor vai votar em dois candidatos, prefeito e vereador. E agora o processo é biométrico. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o tempo em média para realizar a votação é de aproximadamente um minuto. Registrar a digital e escolher os candidatos. Por conta disso, houve o resoneamento, que é a distribuição dos eleitores nas zonas das escolas eleitorais. Hoje Manaus é uma cidade que nós temos 63 bairros identificados e cadastrados pela Prefeitura de Manaus, com base nisso, em estatísticas do IBGE de crescimento populacional, foi feita essa reconfiguração. Em Manaus, são 1.243.844 eleitores distribuídos em 13 zonas eleitorais. Com o resoneamento, o número de eleitores em cada zona ficou mais equilibrado, entre 80 e 130 mil. Com a mudança, a zona eleitoral que mais ganhou eleitores com o resoneamento foi a 32ª. Na eleição passada, ela tinha 70 mil eleitores. Hoje, o número subiu para 126 mil, um acréscimo de 56 mil eleitores. A zona eleitoral com o maior número de eleitores passou a ser a 58ª, com 129 mil. Ela atende os bairros Cidade Nova, Novo Israel e Colônia Santo Antônio, todos na zona norte da capital. 35% dos eleitores sofreram alterações com a escola que votavam, por exemplo. Na casa da Brenda, três pessoas votam, mas só ela teve que mudar. Tive que mudar de escola, porque já estava lotado lá na escola que eu votava antigamente. Todas essas mudanças foram realizadas em Manaus e foram feitas quando o eleitor registrou o cadastramento biométrico. As eleições municipais acontecem no dia 2 de outubro. 2 de outubro, que é o primeiro domingo do mês de outubro. E também, se houver segundo turno, é sempre no último domingo do mês de outubro. Vamos lá que eu quero ver essas fotos. 12 horas e 38 minutos. Como é que ficou, diretor? Você falou aqui no meu ouvido, mas eu estava pensando ali na matéria da Sara. Ok, olha só, a gente fez o seguinte. Quem mandou as fotos diva e dizendo que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, Carol Beauty Center. A gente recebeu todas as fotos, só que a Carol já tinha ido embora. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar para a Carol, para a Carol escolher quem é a diva e qual foi a melhor foto e a gente vai entrar em contato. Quem for escolhida vai ganhar um super kit que serve tanto para cabelo preto quanto para cabelo louro. Porque eu ganhei o meu, esse aqui é meu, mas vai ganhar um kit como esse, eu vou abrir de novo rapidamente para mostrar aqui para o Rui. Cheiro delicioso e doirada, viu? Essa máscara doirada, que doirada é mais legal de falar, doirada. Carol Beauty Center fica na Rua Q, número 94, conjunto G. Toda vez eu falo Rua Q, né? Rua G, conjunto Senador João Bosco. É ali ao lado do iShopping São José, ok? Pode continuar mandando foto ainda, né, diretor? Ainda tem também no Carrefour, lá da Ponta Negra. É Carrefour, meu filho. Eu fico que eu estava com ela lá dentro do camarim, eu vou até lá me arrumar já para ficar, para você ajeitar a linda. Fica lá na galeria Ponta Negra, que fica dentro do Carrefour. A gente está encerrando o programa, deixa meu kit aí, hein, Rui? Rui já quer pegar para fazer uma máscara ali no cabelo dele. Né, Rui? Estou só de olho em ti, viu? É um kit igualzinho a esse, viu, minha gente? A gente vai indo embora, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais programa da comunidade. Tchau, até amanhã.